Fala ai seus lindos Bom, fiz uma mistura de dois jogos que eu tô gostando muito de jogar Que é o Rainbow Six e Battlegrounds Uma mistura de melhores e piores momentos Então se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve no canal se você for novo Ah, e compartilha também com os amiguinhos pra ajudar na divulgação, né? Pra gente chegar a 50 mil inscritos Enfim, fica com o vídeo, tá bem bacana, tá bem legal E vou deixar aquela meta de 2 mil likes Vamos aumentar a meta? 3 mil likes nesse vídeo Eu duvido de chegar, deu trabalho pra caralho, hein? Eu duvido de chegar em 3 mil likes Então fica o desafio pra todo mundo Se bater 2 mil likes tá bom também É nóis, fica com o vídeo Uh, dei vara, puxa Merda! Se eu gostei, tá? Morreu Olá, Marilene Já levei o meu, tá bom demais Ai, ai, morreram que perderam a vida Obrigado, meu querido Libera a ex, né? Não dá um teste Falou pra f2 Pra que agredir? Ai, meu Deus, f2u A vontade de rir é grande, mas nada de chorar é mais Quita a porra Oh, isso aí vara, puxa Isso aí vara, puxa Merda! Bobear, tá plantando, bobear Tá plantando, bobear É mentira Tá plantando, cara? Tu é cego Caralho na cremória Mano Que coisa absurda Que porra foi essa, mano? Que que aconteceu aqui, mano? Você não sabe nem eu Alguém revive esse cara? Como é que revive ele? Recuperar o desativador Tá bugando o carro do defuso? Sei Eu não sei, tá? Morreu Mano, eu tô travado aqui, moleque O cara quer tomar a mama Eu vou quitar para tomar a mama Mano, se eu morrer para isso Eu vou ficar muito chateado Na moral Ai, meu Deus Fudeu Segura na mão de Deus, meu querido Caiu em cima da casa aqui Não cai aqui mais Caiu em cima da casa aqui Não cai aqui mais Oh, shit Adeus doze Foi bom te conhecer, minha querida Vem em nós Só fechou lá na casa da mãe Só queria uma 4x, mano Só queria uma 4x, mano Obrigado, Verão Grato Você é um amor Um tapa-cu aqui, mano Para levar tiro na bunda de boa Ah, é Fechou lá na casa da puta que pariu, né? Agora tem que correr igual maluco Que o gajo já está aqui na minha bunda É, o bagulho é agora Achei um carro e meti o pé daqui Tu é cego Ah Olá, Marilene Vamos embora Morri Você é burro, cara Que loucura Eu apertei F Sem querer Mano, eu quero dar uma dosada em alguém Pronto, já dei uma dosada em alguém Tá bom Olá, Marilene Não consegue, né? Dá uma marcelada nessa parede aqui, ó Já entra em cabeça para baixo aqui Já levei o meu Tá bom demais Cara, que desespero que eu estou aqui, mano Caralho, que merda, mano Eu prefiro morrer do que perder a vida Tô louco, você deu um pulinho cabuloso ainda, minha querida Qual foi? Da onde? Bande, seu filha da puta Eu amo essa vida Parou um cara aqui do meu lado, mano Certeza que eu vou morrer por esse filha da puta Mas beleza Meu dinheiro não está mais azarado Não sei porquê Eu estou ouvindo o cardeiro aqui em algum lugar Filha da puta está por aqui em algum lugar Eu vou meter o pé Vou fuder o cardeiro só Adeus, carro Aquela hora eu tinha pedido O jogo me deu uma 4x Será que ia me dar de novo? Não Longe de parar um caralho, hein Ah, eu vou morrer pro gás Eu não acredito Ah, tem um kit médico ainda Eu vou morrer pro gás Vou chegar lá Vai fechar de novo Eu vou tomar no cu Olha o gás indo embora E eu ficando pra trás Será que eu tenho sorte Tem um kit médico aqui? Vai ter um caralho aqui, meu irmão Tu é cego Esse jeito daquela casa, mano Eu ouvi Vem cá que eu preciso do seu carro Ai, que delícia, cara Joga muito esse ego Não Vou te lutear Vai que você tem um kit médico aqui Ai, você vai ter um kit médico, não vai? Porra nenhuma Mas ele tem uma 4x Munição É tudo que eu preciso, meu filho E seu carro também Mano, mas eu estou muito na merda Muito na merda Um tiro já era, mano Mano, tem uma ponte pra atravessar Mano, tem um rio aqui na frente Cara, que eu saia do gás Será que o carrinho atravessa? Ô, jipim Fala que você atravessa aí, jipim Vambora Não atravessa porra nenhuma Igual que tem 2 minutos pra eu sair daqui Que merda, hein? Que merda Toma Libera a Ashe, né? Não, só os kit Solta a Ashe Os kitzinho, libera a Ashe aí Solta a Ashe e não é TK Falou pra fazer 2 Pra que agredir? Você acha que eu link pra essas porra? Vai se fuder, mano Eu não sei jogar de Ashe Eu peguei a Ashe Eu peguei a Ashe por acaso Então fica na sua aí, mano Só joga de Sled Exatamente Pronto, fiz alguma coisa Meu Deus, Glenn O kit, cala a boca aí, mano E o jogo faz seu jogo Ô, louco, tio Sem TK, mano Vamos ver o profissional jogando E aí, vai morrer pra Twitch? Prato E aí, kid Morreu lindo Com o kidzinho A Ashe de coça pra ele A Ashe matou o kid, mano Puta merda Puta merda, que merda, hein? Que porra é essa aqui, mano? Não sei Meu Deus São um homem com um chukinha de mulher Exatamente Que coisa horrorosa, hein, pai? Bora pro pau, mano Escola Cair pegando a 12 Meu Deus, vai dar merda Certamente que vai dar merda Mas fazer o quê? Não é eu cair aqui? Vai dar merda aí Pula Ai, ai, ai Meu Deus Desgraça Ai, eu não consegui jogar essa porra Meu amigo, eu precisava da sua moto Vai eu tomar dano pro gás de novo Tá vindo um carro aqui atrás Não é bem que eu li pra trás Obrigado, meu querido Obrigado pela noite E pela moto É nóis Tamo junto Porra, tava precisando isso aqui Mas preciso de um kit médico também Vamos ver se eu não aperto F dessa vez Pra pular da moto A vontade de rir é grana Mas a de chorar é maior Eu tô chorando Minha vida é uma merda Meu Deus Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Até o cachorro assustou Cadê? Toma Ruxar na tua mãe, porra A porra Vai, caralho Ai, eu errei o cara todo, mano Ai, meu querido Vou te esperar Ah, o cara da C4 Quitou, mano Surpresa, motherfucker Caralho, maluco É brabo Caralho, o cara Deu um pulo ninja, mano Olá, Marilene Oh, quer outra? É melhor não Eu vou atrás de tu, moleque Atividade inimiga Para te proteger O container Assim que defenda O container Inime, tem que pular Quitou, mano Eu derrubei ela Principal Toma na cara Bora, filhão Sai daí de cima Não Bora, filho Sai daí de cima, cara Escutei o cara aqui Mano, que ódio Não tava nem rajada Nessa porra Pra que que eu fico apertando O botão Que caralho Vai tomar no meu cu Nossa senhora Eu tô fudido, mano Eu não mato nenhum Imagina esse tanto aqui Sorte ou azar Esse cara não ter me matado, mano Quer nem saber, moleque Vou pro pau Com duas doces Eu tô brabo Na casa do lado É bonitão Não, mas na cara Porra Pra ficar esperto Vai, filhão Adeus Tem um escudo aqui comigo Desceu montagem Peguei Já sei, já sei Vou pegar, vou pegar Vou pegar por dentro Vou pegar por dentro Nossa, que vergonha Dessa aqui, ó Sobrevivente Morreu